Olá, Lestos. O que está fazendo aqui no cinema? Vai ver um filme? Não, vim tomar cachaça, idiota. Você fica sempre assim de mau humor? Não. Só quando falo com gordos que fazem perguntas cretinas. Falando assim de jeito, nunca vai arrumar alguém que gosta de você. E ainda mais sendo uma sapatão mal-humorada. Pois saiba que arrumei alguém e vim ver o filme com a pessoa amada. Ah, sim? E quem é esse belo rapaz? O velho corno do seu pai. O que disse? Sabe muito bem que sou sapatão e trouxe minha namorada, que está aqui atrás de mim. E além de tudo tem mau gosto, sua namorada é feia pra cacete. Pois saiba que eu a acho linda. E meu amor por ela é sincero. Me diga, ela é rica, certo? Oh, sim? O avô dela vai deixar toda a fortuna pra liderança, é? E o que você tem com isso, seu gordo peidão? Vê se cai fora. E você parece um sergento rapugento. Mas pelo menos consegui uma garota, coisa que você nunca vai ter. Até amanhã. Legenda Adriana Zanotto